Como o Congresso Nacional é o maior produtor de lixo do Brasil, eu tenho infinitos temas para tratar e nunca fico sem um tema para um vídeo. Agora, após aquele episódio da Carolina Dickmann, onde suas fotos nuas foram vazadas, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, por São Paulo, de forma populista e oportunista, conseguiu, com o presidente da Câmara, Marco Maia, aprovar seu projeto de lei, que é uma excrescência. Vejam só, no artigo 154-A, invasão do dispositivo informático, devassar dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou taxa do titular do dispositivo, instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilícita. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Qual o problema disso? Você não pode mais aplicar um jailbreak no seu iPhone, por exemplo, para instalar uma aplicação não autorizada pela Apple, estaria cometendo um crime. Não pode desbloquear seu DVD, não pode desbloquear seu Playstation, um videogame. Se um profissional de segurança vai fazer uma auditoria de segurança em um site, procurando vulnerabilidade, já estaria cometendo um crime. E aí, para completar o desastre, no parágrafo 1, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde programas de computador com o intuito de permitir a prática da consulta definida no caput. Ou seja, então não podemos mais usar programas para fazer auditoria de segurança, já seria um crime. E é claro que o projeto visa proteger o Estado, afinal eles sempre terão mais privilégios que meros mortais como nós, afinal, aqui no parágrafo 5º, aumenta-se a pena de um terço, a metade do seu crime for praticado contra o Presidente da República, governadores, prefeitos, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e blá blá blá. Justamente, quem deveriam ser os verdadeiros alvos da população, quem deveria ser mais transparente. Ou seja, vamos supor que alguém um dia obtenha dados confidenciais dessas autoridades dados comprometedores. Na minha visão, estaria prestando um favor enorme à população, ao país. Mas para eles, segundo esse projeto de lei, estaria cometendo um crime. Sendo que eles nem sequer estudam a natureza do problema. Se eles querem dar mais segurança em relação a possíveis invasões de computadores, por que eles não se interessam em como os sistemas de segurança funcionam e tentam promover ou incentivar maior segurança. A segurança, você nunca vai atingir a segurança. Não existe sistema 100% seguro. Segurança é um processo que você deve cultivar todos os dias. Aí aqui, visando aqueles ataques DOS ou DDOS, que tiram o site do ar, por inúmeras requisições onde o servidor fica carregado, ele quer mudar aqui o artigo 266, interrupção ou perturbação de serviço telegrafo, telefônico, informático, telemático, blá blá blá. Também não vai adiantar nada. Você nunca vai descobrir quem fez os ataques. Então, é um artigo completamente inútil. E ele também quer criminalizar quem falsifica cartão, mas não ataca o problema em si, a questão da segurança. Por que não se foca em desenvolver cartões cada vez mais seguros, sendo que nunca vai existir um cartão 100% seguro? Não, é mais fácil criminalizar e esquecer que o problema existe. Ou seja, essa lei visa proteger analfabetos digitais como Carolina Dickman, que não sabe nem o básico, mínimo de segurança para o seu computador, como manter seu computador atualizado, seu sistema atualizado, que seja um antivírus, utilizar o computador como um usuário comum e não administrador, não confiar em links, e-mails, sites suspeitos, etc. O feijão com arroz da segurança. Aí, para piorar, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre o AI-5 digital, aquela lei Azeredo, do Eduardo Azeredo de Minas Gerais, que simplesmente queria implantar a ditadura digital na internet. E ele ficou desesperado vendo a aprovação desse projeto, e tirando 17 artigos lá do seu projeto, que era um horror, conseguiu também aprovar uma comissão e estar tramitando. E aí, como se não bastasse toda essa sequência de desastres, a comissão de juristas, que está elaborando o anteprojeto do novo Código Penal, simplesmente criou um crime, uma penalidade para quem invadir um site protegido por senha. Também, não só não vai adiantar nada, como é uma estupidez uma legislação dessa. E pior, para completar a bosta em cima do que fizeram, eles querem criminalizar até quem cria perfil falso na internet. Eu entendo isso até como um atentado à liberdade de expressão, porque algumas pessoas têm motivos mais do que suficientes para criar um perfil falso. Às vezes, elas só podem se expressar dessa forma, elas querem o anonimato. Então, por que não deixar criar um perfil falso? E uma outra notícia escandalosa que eu li esses dias, é que o Exército Brasileiro contratou uma empresa chamada Blue Packs para fornecer uma solução de segurança, um antivírus 100% nacional. R$ 800 mil nessa licitação. O programa tem apenas dois anos, e o Exército acha que é plenamente confiável um programa que nem sequer amadureceu. E aí o responsável lá pela empresa ainda disse que um dos recursos é monitoramento remoto da tela, sendo que existem inúmeros programas aí, como o VNC e outros, para você fazer isso. Não precisa nem gastar dinheiro. E o pior de tudo, que não foi falado nessa matéria, por que o Exército não troca seus computadores, seus sistemas de Windows para Linux? Seria muito mais seguro já, conseguiria muito mais segurança só com essa troca. Eu não estou dizendo que não seja possível desenvolver um vírus para Linux. É possível, só que a quantidade de vírus, a esmagadora maioria que existe é para o Windows. Então, você mudando de sistema, você já está tendo muito mais segurança. Além de sair muito mais barato. Eu, sinceramente, eu vou dar risada se um dia eu ver esse site da Blue Packs invadido, porque uma empresa que se presta a fornecer segurança para o Exército e ter seu site invadido, vai ser motivo de piada, né? Então, esse é o resultado de termos baratas tontas no Congresso, legislando sobre o que não sabem. Em vez deles se interessarem pelo problema da segurança, tentarem entender o que é a questão da segurança com especialistas da área. Eles tentam criar uma lei genérica na sua ignorância e simplesmente não só não vão resolver o problema, como vão ajudar o problema a aumentar. Já que vai criar aquela falsa segurança de que agora o Estado Todo-Poderoso, como se fosse uma grande mentira, vai proteger todo mundo. Então, ninguém mais precisa se preocupar com segurança, porque o deputado Paulo Teixeira tornou isso um crime. Uma medida tão eficaz quanto proibir chuvas e raios. Grande piada.